Vou lhe devolver pra você sair daqui Nem volto mais aqui E eu vou dizer que teimoso fui mais uma vez Boa Isso Isso, cara Agora sim Vai, vai, vai Não, não, parou, já foi Não, cara Que isso Que isso Que isso, caramba Que isso, caramba Nossa, véi Oh, meu Deus 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 Talvez a primeira vez com o Max Win Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Max Win Max Win First time In my life On Gabe Come on 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 This is a Max Win This is a Max Win This is a Max Win Max Win, guys Max Win, I think No, for the moment It's not Max Win Come on Oh, my God Oh, my God One time One time Oh, 500 50 Oh, Max Win This is a Max Win This is a Max Win This is a Max Win 1050 Multiplayer Come on 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 Max Win or not He's not Max Win He's not Max Win, guys But Oh Multiplicador Faltando Multiplicador Se estourasse Esse é o mundo, Paulo Uh Você vai forrar, Paulo Você vai forrar Eu falei pra tu confiar Nessa porra Eu falei pra tu confiar Eu falei pra tu confiar Eu falei pra tu confiar Porra Não, não sai perdendo pra cassino não, rapá Relaxa, respira Calma 4 mil voltou já Calma Clica na tela e confia Vai Calma, calma Eu tô até quieto, vai Fica quieto, calma Caralho, velho Que jogo de maluco, velho Confia, calma Confia, calma Multiplicador tá 25 Isso Nossa, caiu uma rodada braba, hein Caiu uma boa Vai, caiu Vai, a rodada boa Vai, a da boa, pô Vai, quieto Boa, vai, boa Já tá bom Já tá bom Levanta a mão Levanta a mão Ele tem que levantar a mão pra estourar Levanta a mão, levanta a mão, por favor A mão, a mão, por favor A mão, a mão Levanta a mão Levanta a mão, por favor Levanta 100 mil 100 mil 25 mil do pô Eu falei pra tu confiar em mim, pô Eu falei pra tu confiar em mim, pô Eu falei pra tu confiar em mim, seu filhão da p*** Vamos aí 60 mil Quanto? Quanto? Eu falei pra tu confiar em mim, seu filhão da p*** Caralho, aqui é um garro, porra Vamos aí, rapaz Caralho, eu tô tendervoso, velho 41 mil, guiado Maluco, você é um desgraçado, velho Eu sou pica, eu sei do que eu tô falando, porra Eu falei antes Olha que parha que vai vir aí, ó Eu falei aí, 41 mil, porra Aqui é energia positiva, caralho Aqui eu não vou nem clicar, não vou nem clicar Vou deixar subir, velho Deixa subir o reclame dos primprim aí, caralho Eu falei pra tu ir Ai, gago, porra Eu sou pica, porra É o rogago Caralho Porra Toma E tem mais ainda, tem mais ainda Não acabou não, calma Aí, ó Aí, ó Aí, não acabou, calma Moleque, mais conto, mais conto, calma Mais 700, Paulo 46 mil, viado Olha isso, moleque Quebra, levanta a mão Levanta a mão Levanta A última, vai Paulo, 46 mil De nada, tá Eu falei pra você confiar Acabou, acabou